Donald Trump levanta polêmica ao afirmar que a vitória de Kamala Harris pode significar o fim das eleições nos Estados Unidos. No último domingo, o presidente e candidato republicano declarou que, se a democrata vencer, esta será a última eleição nos Estados Unidos. Durante um discurso em Wisconsin, Trump alertou que uma vitória democrata poderia levar o país a um ponto sem retorno, especialmente em áreas como economia e imigração. Ele mencionou o que ouviu de outras pessoas que nunca mais haverá eleições, enfatizando sua preocupação com o futuro político do país. Esse não é um comentário isolado. Em julho, Trump já havia insinuado que, caso fosse reeleito, os eleitores não precisariam mais votar em quatro anos, sugerindo que sua administração resolveria todos os problemas. A declaração gerou reações e levantou questões sobre a integridade do processo eleitoral nos Estados Unidos. A declaração gerou reações e levantou questões sobre o processo eleitoral nos Estados Unidos.